E seguindo aqui agora, hoje, e segura porque tem apreensão de droga durante quase o jornal inteiro, falamos dessa no centro de Juiz de Fora, teve mais aqui, viu? Uma operação da Polícia Militar, gente, terminou com mais de 5 quilos de drogas apreendidas no bairro JK, zona norte de Juiz de Fora. Deixa eu chamar o Vitor Duarte, meu parceiro, que tem os detalhes aí sobre essa situação. Fala comigo, Vitor! E aí, Boia, bom dia pra você, bom dia a todos que estão com a gente no alerta de hoje. Muita droga apreendida nesses últimos dias pela polícia, né? E como você disse, foi uma operação no bairro JK, vou até pedir pro pessoal já colocar as imagens pro pessoal de casa poder ver quanto de material que foi apreendido nessa operação, que foi uma operação que contou com o apoio da Roca, que é a Ronda Ostessiva com Cães, no bairro JK. Militares receberam a informação de que no alto do bairro, próximo a uma mata, teria uma quantidade de drogas escondida. Policiais foram até lá e não deu outra, encontraram esse material. Foram encontrados uma barra de crack, sete tabletes dessa mesma droga e 19 pedras, totalizando 1,3 quilo de crack. Três barras de maconha, três tabletes também de maconha e 85 buchas, totalizando 2,5 quilos. Além disso, foi encontrado material para o preparo da droga e também para o embalo dessa droga. Todo esse material que foi apreendido, segundo a polícia militar, deu aí mais de 5 quilos de drogas e ninguém foi preso nessa operação, né? Eles receberam essa informação, essa denúncia de que havia essa droga escondida nesse local. Foram até lá, encontraram o material, mas o dono não estava por lá. Boia. Olha, pessoal do JK, vamos continuar ali mantendo esse suspeito no rastro para sair informação para a polícia. Olha só a quantidade de drogas que estava malocada ali num terreno no bairro JK, zona norte de Juízo de Fora. Agora, Vitor, meu querido, eu gostei do glossário, né? Então quer dizer que rota, quer dizer rota ostensiva com cães? É ROCA, é R-O-C-C-A, que é a Ronda Ostensiva com Cães, né? Falei tudo errado, Ronda Ostensiva com Cães. Então, a gente usa essas nomenclaturas no cotidiano e às vezes esquece de saber o que é que significa e o nosso telespectador também é bom saber. Então gostei do Vitor, homem glossário, né? Amanhã desta quarta-feira trazendo as informações. Bom que você sorriu, você estava um pouco sério, estava um pouco emburrado. Gostei que você deu um sorrisinho agora para seguir aqui no Alerta com a gente.